Música E assim nós vamos organizando um potente ato que vai marcar esta sexta-feira no dia da sala de luta Hoje pela manhã, aqueles cartazes que andam aí com a governadora, na foto da casa da governadora, com a governadora atrás das grades O secretário de segurança, acho que foi a ordem do secretário de segurança, tomou por bem, se instituiu, recebeu uma ordem divina Que ele é o poder constituído, ele julgou e ele agiu, tirou os cartazes de alguns manifestantes Que estavam vindo para cá e que estavam percorrendo até pouco tempo atrás, até poucos minutos atrás Eu vi uma corporação percorrendo a nossa atividade aqui para ver se não tinha cartaz Olha, isso é estruturo, o nosso total repúdio a essa atitude do secretário de segurança do estado do Rio Grande do Sul O cara, não chapalhem com essa faixa que vai começar a cair o dinheiro do Detran Querendo fazer com que a renda se saia bem nessa atividade agora pela manhã Nós temos sim que fazer a nossa atividade, o nosso protesto Porque essa governadora que não teve capacidade, porque defende um projeto neoliberal Não tinha como ser diferente as consequências aqui no estado do Rio Grande do Sul A gente não quer mais o jeito de governar os tucanos Esses tucanos que destruíram o Brasil na década de 90 e querem destruir o Rio Grande do Sul agora Que os movimentos sociais, que os sindicalistas pudessem ficar aqui em frente ao palácio No primeiro momento eles botaram essa barraca lá num cantinho Depois aumentaram o espaço dela, não é verdade? Pessoal do MST que me ajude Já tá virado um latifúndio improdutivo isso aqui, não é verdade? De repente nós vamos ter que tomar uma decisão de como é que nós vamos dar uma utilidade pra esta área E de repente nós tirar essa barraca e levar lá dentro do... Uma das faixas chega a dizer, deixe ela trabalhar Mas quando que a Ieda trabalhou? Agora é a hora da verdade A casa caiu Me explica tanta frenta com a minha grana É muito picareta com poucos de bacana É muito picareta com poucos de bacana É muito picareta com poucos de bacana Todo mundo já sabe A casa caiu Agora é a hora da verdade A casa caiu Corajá! Corajá daqui! Fora a Ieda do Piratini Nessa confusão, nessa bagunça Bota a ordem Nessa picaretagem aqui que tomou conta do Piratini E com isso não tem jeito ainda Vai ter que sair fora Porque os fatos já estão dados Tá envolvida Erné E Erné tem que estar respondendo no banco dos récordes Não pode estar sentado na cadeira do governador Fora a Ieda! Fora a Ieda aqui! Fora a Ieda do Piratini! Fora já! Fora já daqui! Fora a Ieda! Fora a Ieda do Piratini! Fora já! Fora a Ieda daqui! Fora a Ieda do Piratini! Enganar é o jeito do cano de governar, eu não me engano, não vou me enganar. Fora a ireta do Piratini, para já, fora já daqui, para a ireta do Piratini. Os estudantes aqui presentes, todos juntos por uma única causa, o fim desse caos que é o governo de hoje, o fim dessa política neoliberal que privatiza, que prioriza o décimo de zero, que sucateia a escola, que sucateia o serviço de saúde, que discrimina, que prioriza outros setores e muito menos não a educação. Hoje estamos todos juntos aqui pelo Fora e Eta Já, fora essa política neoliberal, ordenada por hoje, fora essa política dos tucanos que hoje estão aqui disfarçados de militantes. Fora já daqui, fora a ireta do Piratini, fora já! Ajeiei ajeiei 갈�acies Mas não adianta nós gritar só fora a IEDA. Nós queremos é que o governo do Estado, juntamente com toda essa porcaria que está aí, devolva o dinheiro público que foi sucateado. Queremos que traga novamente e reabra as nossas escolas itinerantes dos nossos acampamentos. Queremos milhares condições de vida para os camponeses e camponesas. Queremos reforma agrária. Queremos mais recursos para os agricultores. Fora a IEDA! Fora a IEDA! Faça a livre! Viva a minha campesina! Companheiras e companheiros, em nome do Fórum dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, eu quero fazer uma saudação a todo lutador e lutadora dos movimentos sociais, do movimento sindical, das centrais sindicais, em especial aos trabalhadores e trabalhadoras da educação e do serviço público do nosso Estado. Dizer que nós estamos realizando a jornada de lutas aqui no Estado, num momento extremamente importante para a classe trabalhadora e para a população do Estado do Rio Grande do Sul. Enfrentamos um governo que atacou a educação, a segurança, a saúde. Um governo que tirou aquilo que era um direito da população. Um governo que não cumpriu com a sua obrigação, enquanto teria que ser garantidor de uma educação, de uma saúde e de uma segurança de qualidade para o povo. Impide manjar! Impide manjar! Impide manjar! Impide manjar! Fala a IEDA! Fala a IEDA! Fala a IEDA! Dessa mulher que fecha as escolas itinerantes, que fecha a escola, que nos enfrenta num projeto que sucateia o Estado do Rio Grande do Sul. E por isso a nossa palavra de ordem precisa ser IEDA! Feijó é uma quadrilha só! 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 IEDA! Feijó é uma quadrilha só!